Aí o cara começa a ganhar dinheiro Governo, caralho Aí filho, não tem direita e esquerda A filha da putagem é ambidestra Os caras se juntam E junta freixo com o Eduardo Bolsonaro É pra fuder o brasileiro? É, então a gente tamo junto Porra, cara, falando em genocídio, olha Eles acertaram a porra do Reforma tributária Que vai Tributar o dividendo de quem é rico E isso é o pior De toda reforma tributária Os youtubers de sucesso Estão divulgando que vai ser 15% Mas eu tinha visto a proposta anterior E era 20% Pra quem recebe 240 mil por ano De dividendo Né, ou seja 20 mil por mês Não sei se alteraram a proposta E eles alteraram também A alíquota do imposto de renda Agora quem ganha 2.500 reais por mês Funcionário Vai ser isento do imposto de renda Só que essa tabela Do imposto de renda Ela foi criada em 96 E era 900 reais Se você fosse corrigir pela inflação Hoje, né O cara que ganha 4.200 reais Tinha que ser isento Só que Hoje Em 2021 Quantos por cento Da população Ganha 4.200 reais E o foda Disso tudo O cara que ganha Aí depois eu caí Acima disso Acima de 2.500 Aí vai aumentando, né 7% Depois 15% Até 27% Quando o cara ganha Acho que mais de 5 mil Entre 4 mil e pouco E 5 mil Eu quando trabalhava Eu tomava a trolha de 27% Toda vez que eu ia receber o meu Meu contra-cheque Me dava vontade de chorar de ódio Eu pegava o meu salário Assim Eu falava assim É tipo assim Você ganha Se tu ganha 10 mil 3 mil é do governo 3 mil você paga um aluguel Que eu tô querendo, né Me mudar Você paga um plano de saúde pra você Você paga a escola da tua filha Você paga uma escola melhor Você não tem direito De ganhar dinheiro não, cara Aí vem mais o INSS Aí tudo que você compra Você paga imposto É a nota A nota da placa de vídeo Da 3 mil e oitenta Acho que sei lá 4 mil é imposto Então porra assim É muito escroto E sabe o que é pior? Quando tem uma proposta De taxar, filho Não, olha só Essa proposta aqui É pra taxar Vamos taxar os ricos Quem é o rico? O Sub, o Prime Que viu o vídeo incrível Do canal lá Cuide bem do seu dinheiro Decidiu começar a investir Aí o cara começa A ganhar dinheiro, né Governo, caralho Antes tinha 1 milhão de pessoas na bolsa Agora tem 4 milhões Tá na hora de abocanhar Aí filho Não tem direita e esquerda A filha da putagem É ambidestres Cara, se junta Ih, junta Freixo Com o Eduardo Bolsonaro É pra fuder o brasileiro? É Então a gente Tamo junto Junta a terceira via também Junta todo mundo Cara, é pra taxar O cara tinha que pegar Essa porra 30% é minha caceta gorda Vai ser 5% Não, tem que ser 5% Que tem que pagar Sei lá O médico Do SUS O SUS Eu concordo Olha, tá tudo errado Cara Pô, as pessoas não podem ser felizes no Brasil Cara Não dá pra você ser feliz no Brasil Mas assim, cara O que o governo fez Pra merecer o teu salário? Não, tamo te dando aqui A infraestrutura aqui Pra tu poder Toda a infraestrutura Pra você poder trabalhar Pra você poder crescer na vida Pô, vocês não tão me dando nada Vocês não me dão segurança Vocês não me deram educação Eu sou um cara mal educado Vocês não me deram saúde Eu sou um cara Porra Tô ficando barrigudo Pagar imposto não é problema O problema é que eles roubam o dinheiro do imposto Os dois, cara Porra, usa a porra do dinheiro do imposto Pra caralho Puta que me pariu Pra pagar o assessorista Caralho O assessorista do elevador Da câmara Dos deputados Em Brasília Ganha, sei lá 20 mil reais 15 mil O cara que fica lá Elevador pra cima Elevador pra baixo Elevador pra cima E outra Começou a taxar o dividendo agora Aprovou Daqui a 2, 3 anos Vem o Lula Não, agora é 20% Pra todo mundo Depois o outro Não é 30% Pra caralho Até pra quem não investe Você vai ter que ser obrigado a investir agora Daqui a pouco vai 40% E não diminui Você já viu o imposto diminuir? Você já viu alguma coisa diminuir no Brasil? Só o PS5 O PS5 do Bolsonaro Diminuiu mesmo A minha namorada Ela faz Plantão extra, né? Tipo assim Ela faz Ela trabalha 24 horas Uma vez na semana Aí de vez em quando As pessoas precisam Ela faz o plantão extra Aí tipo assim Ela faz um plantão extra Se ela fizer dois plantão extra É uma do governo Por causa do desconto Criticando o sistema E a mulher faz parte do sistema Você pode Tá participando da parada E criticando Seja um hipócrita Agora você Se tiver a oportunidade De ser funcionário público Faz a prova Se você passar Dá uma festa Pro teu bairro inteiro Tudo de graça É porque É pra comemorar mesmo É pra você ver assim Quando o cara tá fora do governo Quando o cara tá fora do governo O cara fala assim O cara faz parte do povo Então ele fala Não, o governo não pode onerar Tanto assim o povo Aí quando o cara passa a trabalhar no governo O cara é eleito Aí o cara tem que manter O sistema funcionando É o Paulo Guedes que tá fazendo Pô, falou, falou, falou Agora é taxar, taxar, taxar Não, liberou Liberal, liberal, liberal Pra caralho Agora é taxa, taxa, taxa Quanto mais você ganha Mais os caras te tomam É, não Eu acho absurdo isso, cara Nem se as coisas funcionassem perfeitamente E o pior de tudo É não funcionar E você pagar Pô, a diferença do salário De funcionário público É muito discrepante, cara Pra iniciativa privada Não tem como o cara pagar Um salário decente Tanto imposto que o cara paga Tem países que tem Sistema de saúde público É excelente Porque, tipo assim Eu acredito Que a gente fala assim Não, o sistema de saúde Da Inglaterra é excelente O sistema de saúde Do Canadá é excelente Mas aposto que as pessoas De lá reclamam É, as pessoas falam Que não é de graça Não é de graça Porque, na verdade Essa quantidade de imposto Monstruosa que você paga Que financia isso, entendeu? É o fato de você comprar Um videogame E a metade Metade do videogame É imposto Vou dar um exemplo Otopedista Que voa Consulta a 900 reais Não, mas é isso mesmo Aqui no Rio de Janeiro Você não acha mais médico Com menos de 500 reais Menos de 500 reais? Não, o cara cobra 500 reais E o cara atende 30 pessoas no dia Cada uma 15 segundos Que ele gasta Cara, quer ver Uma outra porra também? O sistema de educação É... Superior Né? Todo mundo paga imposto Todo mundo O rico e o pobre Todo mundo paga imposto igual É... Quando chega na universidade Na universidade Pública Quem faz é o rico E toma a vaga do pobre Aí o cara fala assim Não, mas o rico Pagou a faculdade Pagou a escola A vida inteira Porra Tá certo Agora o cara tem que ter Um desconto, né? Pô Pagou a escola A vida inteira Ah, cara Esse lance de sair do país É foda Sair do país É... É... Você vai... Você vai ir pra outro país E você vai reclamar De outras coisas Ah, eu vou pra Inglaterra Caralho Tudo cinza A mulher não escova o dente Cheio de lodo no dente Vai pro Canadá Caralho Eu vou morar do lado BRKS Edu Bom dia, mano Eu acho que a vida Só é tranquila Pro cara que ganha 10 mil Se for 10 mil de pensão Tipo assim Tu faz 18 anos Tu tem 10 mil de pensão Sei lá De um avô teu Que deixou uma herança Aí você Vive uma vida tranquila Porque se você ganha 10 mil de salário Uma foda, cara Se for privado Eu Quando eu Todos os lugares Que eu trabalhei Quando eu chegava lá Eu vi os caras Que ganhavam muito Eu mandava tudo embora Falava Não, vai ganhar muito Na casa do caralho Você não é bonzão Você ganha pra caralho Tu é bonzão Então tu vai procurar emprego Em outro lugar Filha da puta Eu vou arrumar um cara Melhor que você Pra ganhar menos Tu fez isso comigo Porra É assim que as coisas funcionam Tu tá ganhando 10 mil lá Na empresa Cara, tu ganhando 10 mil, mano Porra, caralho Trabalho pra caralho E entra os fios chaves Ih Tchau 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 Tchau